Bruna decidiu falar num lugar afastado. Ela é acusada de fazer campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento de saúde de Brian Felipe, morto em fevereiro deste ano. Ela nega todas as acusações. Eu sou tão vítima quanto a menina, porque eu não sabia, eu jamais faria isso, eu sou mãe. Todo mundo me enxugando, nossa, mas você teve um filho doente, por que você fez isso? Eu jamais faria isso. O Brian que aparece nessa foto é filho da Jennifer. Ela conta que o menino tinha hidrocefalia e morreu com meningite. Um amigo da família viu Bruna fazendo campanha na rua em nome de Brian e alertou os pais do menino. Estava em casa no sábado, na hora do almoço, e o telefone do meu marido tocou e ele atendeu. E era o meu compadre ligando, falando, você corre aqui na perimetral e tem uma mulher com banho pedindo ajuda para o Brian. E ele já morreu há cinco meses. Bruna afirma que não usava a foto desse Brian, mas de outro, que mora fora do país. Eu só fiquei sabendo que esse menino nem tinha morrido quando eu cheguei na delegacia, que o pessoal falou que o nome dele é Alf Evans e eu fiquei em choque. O menino da foto que Bruna usava no banner, na verdade, se chama Alf Evans. Ele tinha uma doença degenerativa e estava internado num hospital da Inglaterra em estado terminal. O caso teve repercussão mundial, já que os pais brigaram na justiça para manter o tratamento do filho e, mesmo assim, aos dois anos de idade, os médicos decidiram desligar os aparelhos. O caso aconteceu em abril desse ano. O delegado que investiga o caso descartou a possibilidade dos dois meninos serem o mesmo. Bruna já fez campanha para outras crianças que precisavam de tratamento médico. Aqui, ela aparece ao lado da família de uma menina para quem trabalhou. A mãe dessa criança esteve na delegacia e contou que contratou Bruna para fazer o trabalho de arrecadação de dinheiro. A própria Bruna disse que ganhava, e dependendo da campanha, ela cobrava de 10% a 20%, porque ela teria uma despesa também. Uma pessoa que deu dinheiro a Bruna no semáforo já prestou depoimento aqui na delegacia. Outras duas ainda serão ouvidas. O delegado já sabe que, na verdade, Bruna fazia campanha para arrecadar dinheiro, no caso deste menino, há mais tempo do que declarou. E que todo o dinheiro arrecadado ia para o bolso dela. O crime é de estelionato. Há sete anos, Bruna teve uma passagem por falsidade ideológica, porque falsificou uma identidade para entrar numa festa proibida para menores de idade. Ela também aparece nessas imagens, puxando a televisão e quebrando uma porta de vidro de um hospital pediátrico em Goiânia. Ela disse que no dia, a filha caçula dela morreu por negligência médica e ela ficou alterada. Bruna chegou a enviar mensagens de voz para a mãe de Brian, em tom de ameaça. Você vai engolir tudo isso que você falou. Engolir. Entendeu? Ela diz que não se arrepende do que fez e que vai processar os pais de Brian. Ela me prejudicou muito, 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 muito. Porque mesmo se eu estivesse aplicando um golpe, não era o filho dela, não tinha o direito de fazer o que ela fez. Obrigado.